Ali na placa tá falando que tem 11 Já começou a escurecer aqui Olha o tamanho dessa máquina Toné, óculos, tudo Que tá tentando muito, muito mesmo Tem os dentes dos tubarões aqui Isso, eu tô nem conseguindo Sem colocar o óculos A saca ainda tá bem congelada O carinha parece, falou que é funcionário público Não pode passar muitas inovações Sério? Não tem nenhuma guarita aqui, nada não? Conversei com o guardinha ali Guardinha não é muito bom de papo não A gente tá no lugar A Rony, gente Vai lá pra ver se É sonhadores Estávamos almoçando aqui, conversando Pra decidir o que nós vamos fazer Então decidimos o que, meu amor? O que, meu amor? Vamos andar em cerca de 141km Vamos pegar Acho que 20km de estrada de ripio 50km de estrada de ripio 40km de estrada de ripio Pra gente tentar chegar logo próximo da entrada do parque Do bosso petrificado Porque a gente dorme por lá E amanhã a gente fica mais tranquilo, pra apreciar, pra visitar direitinho Porque depois também a gente tem que andar mais um pouquinho, um pedaço bom Pra chegar na próxima cidade Se a gente deixasse pra ir amanhã, fazer tudo amanhã Ia ficar muito corrido Pelo menos dá pra gente descansar um pouquinho mais, né? Sim, sim, sim E também, gente, barriguinha cheia, dá pra ir pra qualquer lugar, né? Então bora pegar a estrada E é, gente Pelo que tudo indica Acho que nós vamos pegar uma chuva No meio do caminho Olha como que está aqui o céu Olha como que está pra lá já Ah, já chovei, hein, amor? Cuidado que eu tô bebendo um pouco ainda de suco aqui que sobrou, amor Eita, mãe Que foi, menininda, mãe Eita, peguita, mãe Segura Ai, eles correndo Vai acontecer de mansinho aqui Espera aí Caraca Eu vou lá atrás deles, olha lá, gente, peraí, eu vou lá atrás aqui, eu vejo se vocês conseguem ver, olha lá, eles correm lá na frente, ah, já estão longe, que legal, muito legal, né, e o vento, eu vou correr aqui. Na hora, né, amor? Caraca! É uma mistura de canguru e coelho, né, é um coelhozinho maior, bem maior do que coelho, né, e é o canguru bem menor do que o canguru, né, mas o jeito que eles andarem é assim, diferente demais. Vai lembrar a barra lá, eles estão olhando pra gente. Foi desse daí que você viu lá na estrada? É, esse daí, e você tá brincando comigo, né, alto danado. Caraca, lá na pinguineira tinha o nome dele. Isso daí? Tinha de ver? Tinha, eu tirei foto. Depois eu vou ver aqui nos arquivos. Nossa, pois é muito legal. E falam, mas já se tem que sair, vem de estrada, até chegar, eu tô mal especializado. Eita! Estamos bem feitos. É muito bem, muito bom. Olha aqui, tá ali com um filhotinho. Que lindo! Que lindo! Música Já são mais de nove horas, gente, e olha como está o tempo aqui, ó Ainda está clarinho, geralmente no Brasil Nove horas, nove e pouquinhas, aí está tudo escuro A gente está querendo amanhecer, né? É, aqui Amor, aqui está clarinho, aqui está parecendo que está amanhecendo, né? É, agora sim, mas está escurecendo E ainda falta um quinte, cai ele, já chegamos no nosso petrecado, né? Música Música Ó, bem-vindos, parque nacional, pós-petrecado Música 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 A gente agiliza a nossa noite para descansar, porque querendo ou não, hoje o dia foi bem cansativo, bastante estrada né, agiliza aqui para a gente tomar um banho e cama. É sonhadores, dei a caminhada ali até a entrada do parque, centro de informações, tem um museu ali, que até tem wi-fi aberto ali, mas o alcance é bem baixo, e não tinha ninguém ó, tá tudo escuro, vocês não vão ver nada aí na imagem, chamei ali, chamei, não tinha ninguém, tem 3 carros, 3, 4 carros parados ali estacionados, caminhonetes, mas nenhum sinal de ser humano por aqui, o jeito vai ser a gente dormir aqui na portaria mesmo, na entrada, tá meio desnivelado, mas vou tentar estacionar o carro ali, e o jeito que fica um pouquinho melhor para a gente, enquanto nossa Masterchef faz aqui nosso jantar, hiper master sonhador, é isso aí, bora lá, e é isso sonhadores, já terminamos aqui o nosso jantarzinho, um arrozinho, um feijão, uma carninha, e umas calabresas, e agora vamos comer né amor? vamos matar quem está nos matando, e aproveitar para comemorar esse dia tão especial, que é o dia de início do nosso namoro, é isso aí né neném, simbora, simbora que estamos com fominha e bom dia sonhadores, como vocês estão, tudo certo? vou mostrar aqui para vocês já de início do nosso dia, onde nós dormimos, a gente chegou aqui ontem, já estava noite escuro já, os portões estavam trancados, lá na frente, olha o vento que está fazendo, lá na frente, ali em cima está o museu, e a área de informações aqui do parque do bosque catrificado, tem até uma outra casa ali do lado direito, aqui algumas informações, algumas informações de entrada, guarda parque, informes, contas número 12, e foi isso, a gente dormiu por aqui, foi uma noite tranquila, mas hoje pela manhã já começou a ventar bastante, estou até segurando meu chapéuzinho aqui, olha lá de onde a gente veio, e para onde nós vamos, vou tentar subir logo nossa casa lá, para cima, para a área de estacionamento, para a gente fazer nosso café, e aí vou tentar pegar um pouquinho de internet lá, que tem lá no museu, para a gente já dar uma analisadinha rápido nas nossas coisas, e a gente vê já o que nos espera hoje por aqui, quais são as aventuras que nós vamos fazer, prepare-se porque o dia promete, simbora! A gente chegou aqui no estacionamento do parque bosque catrificado, tem várias informações aqui, tudo, como é um parque nacional, mais uma vez o Totinho não vai poder passar, aí meu amor vai ficar com ele ali, com o Totinho, eu vou tentar ver as informações ali no museu, e depois fazer a trilha, já conversei com o guardinha ali, o guardinha não é muito bom de papo não, o carinha parece, falou que é funcionário público, não pode passar muita informação, não sei o que, não foi muito receptivo não, não sei o que está acontecendo, não sei se tem alguma coisa acontecendo aí administrativamente, mas eu provavelmente vou fazer essa trilhazinha aqui ó, e é um percoço de uma hora e de volta total, e dois quilômetros, então vou fazer o mais rápido possível, falou sobre questão do vento, tudo, que pode ficar muito forte, que se ficar muito, mais do que 60 km por hora vai fechar o parque, então, está meio complicado aqui, mas vamos ver se dá para mostrar o máximo possível para vocês. Bom dia meu amor, bom dia meu amor, bom dia pessoal, já tem dado o bom dia para os sonhadores? Oi? Já tem dado o bom dia para os sonhadores? Ainda não, amor, vai lá rapidinho. Boa. De lá é reconhecer o área, o tipo de manejo, que estão adequados às leis e normativas. A lei, isto seria o monumento natural, o manejo é, digamos, o que seja. Aqui, fíjese, que há huellas de... A piña não abriu, não exclua, não, e os bulbos femininos e masculinos, sem germinar. Esse elemento que se observa aí, é o componente interior que tem agora, é dizer, é tanta a lava que expulsa, sim, que vai formando pliegues, é um auto, digamos, não? E restos de perezosos que antes se han encontrado em Chile, por exemplo. São talladas. O corrido começa aqui, sempre todo por dentro do sendero. Os sonhadores, então é isso, vamos iniciar aqui a caminhada. Tem todo um mapazinho feito aqui, uma mini maquete aqui mostrando o caminhozinho pra você fazer. É mais ou menos uma hora de percurso, e de volta, tem várias informações do parque, o carinha, o carinha no começo não estava muito bom de papo não, mas eu tive de puxar a conversa ali com ele. Só estava ventando muito, não sei se vocês vão conseguir, se o áudio ia ficar bom. Aqui como é muito aberto, está ventando muito, muito mesmo. Mas aí o carinha explicou muito bem ali. Aqui, nessa parte aqui, interessante, se você seguir aqui numa linha reta, se não me engano, 260 km você está no Chile. Ele explica toda uma atividade, uma atividade vulcânica que teve, em todas as áreas pré-históricas, tudo, aqui tinha vulcão, tinha o mar aqui, então toda essa atividade do vosso petrificado, é por essa atividade. O mar foi desaparecendo, né, cada vez mais, teve a ação vulcão também, e causou toda essa petrificação das árvores. O museu, ele explica todo o processo geológico, toda a parte de sedimentação, aí como vocês já viram nas imagens, ele mostra como que acontece, a árvore cai, aí depois tem toda a sedimentação do solo, vai cada vez mais entrando tipos de solo, diferentes dentro da árvore, até que ela ressurge como se fosse uma pedra, né, e aí acaba formando esse fenômeno de petrificação das árvores. Bem interessante a informação, a explicação dele, é uma coisa bem diferente, parece a início, quando você olha, não parece tão legal, mas depois você vai ouvindo ele contando todo o processo, e você estando aqui dentro para visitar, é bem interessante, bem diferente assim, né. Vamos lá, quando for aparecendo as árvores petrificadas, eu vou mostrando para vocês. Como todo o parque vai tendo as informaçõeszinhas, aqui a medida que se for caminhando, falando de 150 milhões de anos atrás, Ferreira do Jurássico, todo esse ambiente, que foi criando essa questão do, das árvores petrificadas, se transformando no bosso petrificado. Está ventando muito aqui, galera, muito mesmo. Está correndo até risco dele fechar o parque, porque ele disse que, se passar de 60 km por hora, o vento pode empurrar as pessoas, tipo aqui nesse, vamos dizer, que tem esse, essa valeta aqui, provavelmente era o Rio, riacho, alguma coisa assim, aí talvez por questão de segurança, sei lá, muito provavelmente, teve questão de segurança, ele falou que, se passar de 60 km por hora, o parque é fechado. Então tem até esse risco aí, tenho que adiantar um pouco o passo, para dar tempo do meu amor, vir dar uma olhada também. Olha essa plantinha que interessante, chama Mata Negra. Olha os venhadores, acabamos de chegar aqui no primeiro grande exemplar, desse processo de petrificação, como parece mesmo, rocha, só que ainda está no formato de árvore. São essas araucárias gigantes, elas chegavam a medir 3 metros de diâmetro e 50 metros de altura, podendo viver até mais de mil anos, mil anos de duração. Então é muito tempo, tanto de vida dessas árvores, quanto com certeza, para atingir todo esse processo de petrificação. É gigante, né? Essa daqui tem 1,5 metro de largura e 45 metros de altura. Isso já está se rompendo. Mas é muito interessante, né? Olha a espessura disso aqui. Infelizmente, também não pode levantar drone aqui, mas também hoje seria muito difícil, né? Por causa do vento. Mas nesses parques nacionais, quando são mais fechados e restritos, são áreas de preservação, eles não estão permitindo levantar drone. Olha essa outra aqui, ó. De 47 metros de altura e 1,80 de diâmetro. Olha como é grande. Talvez isso daqui esteja mais intacto, né? Pelo menos nesse lado. Apesar que do outro lado tem bastante sedimento, né? Por causa do vento, o vento vai trazendo. Mas essa daqui ainda não se rompeu tanto no diâmetro dela. Apesar que tem umas rachaduras, ó. Muito interessante. Ali no fundo, dá pra você ver que tem uma planície, ó. Ou seja, você vê que muito provavelmente tinha um oceano aqui, tinha água, né? Até pela estrutura. Ele tava até me mostrando e falando ali na frente, ó. Também tem tipo os níveis, assim, nas rochas que parece, pode ser ação do vento, mas poderia também ser o nível da água quando ela foi baixando, baixando, baixando até ela não ter mais água. Parece que a gente tá, assim, na parte mais baixa de toda uma região que era inundada pelo oceano. Nossa, tá ventando muito, sonhadores. Muito mesmo. Eu tô aqui andando meio que inclinado. a gente vai agora tentar chegar ali no mirante, ó. Tem mais árvores petrificadas ali. E vamos... E tem um mirante ali. Vamos tentar chegar lá. Sonhadores, mais informações aqui, ó. Falando sobre a questão que o bosque estava embaixo do mar, né? Há vários e vários milhões de anos. Até por isso que essa região, principalmente das cidades anteriores que a gente passou, Calito Olívia, Comodoro e Riva D'Ábia são cidades petrolíferas, né? Riquíssimas na extração do petróleo e de outras minas também. Rapaz, aqui é um teste para nossas próximas aventuras, para os próximos trekking, porque fui tentar tirar uma foto ali na... naquela árvore ali, ó. Eu acho que ela cria um vácuo. Rapaz, o vento estava me levando ali. Tive que tirar a foto segurando o boné. Depois eu vou postar essa foto lá no Instagram e perguntar para o pessoal o porquê que eu estava segurando o boné. Vamos ver se o pessoal vai acertar. Aqui o último informe falando sobre os nossos passos, que a gente deixa nossos vestígios ao caminhar pela natureza. Chegamos aqui no Mirante. Está ventando muito. Cria o boné, o óculos, está ventando muito. Muito mesmo. A barca mais alta aqui, Mas olha que vista linda. Vamos descer agora o C2. Eu estou nem conseguindo sem colocar o óculos. Estou ventando muito aqui em cima. Muito mesmo. Vamos descer. Descer um pouquinho rápido. O meu almovinho pela plantinha. Para quem não conhece, esse aqui é o Pingo Pingo Pingo. Mais uma curiosidade aí da nossa visita de hoje. Aqui, como já está baixando mais, está bem mais leve o vento. Dá para você andar tranquilo, dá para andar com o boné e tal. Mas lá em cima, como você sobe assim, um nível de 20 metros um pouquinho mais acima, o vento está muito. E o nome dessa plantinha aí que é cheio de espinhos sonhadores é Calafate. Eu filmei aqui para vocês, porque bem para frente aí, a gente ainda vai rodar bastante, vai chegar no suar, vai passar um tempinho por lá, depois subir. Vai ter um local aí muito famoso, local dos glaciares e gelo, chamado El Calafate. Aí eu fiquei me perguntando, será se é por causa dessa plantinha cheio de espinhos? Nos próximos meses, vamos descobrir. Juntos! Acabando de chegar aqui, sonhadores. E olha, olha essa criança que tem aqui, dá para vocês. Olha o tamanho dessa máquina. Olha esses pneus. Caramba! Eu achei que tem até moto aqui atrás ainda, alguma outra coisa. Olha para isso. Rapaz, esse aqui está preparado para o apocalipse mesmo. Meu amor, não levou a câmera, ela levou só o celular para gravar com o celular para a rede vizinha. E agora ela está voltando ali. Vamos ver quais foram as impressões dela. Olha o sorrisão dela. Cabelo bagunçado, tomou muito vento. Está forte! está todo descabelado agora. E aí, meu amor, como é que foi lá? Ah, foi bom. É legal. Assim, mas eu estava esperando outra coisa. Você estava esperando o quê? Ah, eu estava esperando encontrar umas árvores grandes, assim, petrificadas, com as folhinhas petrificadas. e me deu só os troncos. Mas, meu amor, as folhinhas é mais difícil você encontrar assim. A lei é uma ação de milhares e milhares de anos. Ah, mas eu queria pelo menos encontrar uma árvore em pé petrificada toda. Você queria ela em pé ainda? Rapaz, isso é exigente mesmo. Não, mas é muito legal, assim, você tocar ali e tudo. É muito legal. Você vê uma árvore se transformando em rocha, né? É. Você vê que no Brasil, muito provavelmente, a gente já passou por várias rochas que a gente acha que ali é pedra mesmo, na verdade, para ter sido o processo mesmo que está acontecendo aqui, né? Não, mas é muito interessante. É bem diferente a experiência, né? É. Só coisa que é ruim que não dá para ir com um totinho, mas também entendo porque é bem difícil o acesso, podemos dizer assim, várias pedrinhas somas, pontudas, né? Isso aí também prejudicaria ele também, né? Mas... E o legal é que aqui era o habitat dos dinossauros, né? Ah, exato. Caraca. Você viu o pátiozão lá que tem lá no fundo? Que era o oceano? Ah, sim. No fundo. Eles acharam até os dentes dos tubarões aqui, né? Exatamente. Mas é bem da hora. Curtiu? Curti. Só queria ter visto uma árvore em pé petrificada com as folhinhas. Bate aí. Mais uma missão concluída. É isso aí. E vamos para a próxima. Bora. Não sei o que me está acontecendo Sinto que alguém me está chamando Tchau. Mãe